Foi encontrado o corpo do adolescente de 16 anos que desapareceu em um rio da região do Vale do Aço. Cauã Fernandes dos Santos foi levado por uma correnteza na região de Naquinha, na zona rural de Açucena. A Alessandra Garcia está chegando com a informação. Alessandra, eu vi uma imagem ali, às vezes a pessoa fala que está o do remanso, o lugar ali está bom para banhar, que é raso, mas dependendo do que acontecer, é afogamento na certa, infelizmente, não falar de mais uma vítima, né? Boa tarde para você. Infelizmente, Nico, essa fatalidade, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui acompanhando o BG nesta tarde. Nico, o Cauã Fernandes dos Santos, de 16 anos, o corpo dele estava desaparecido desde o último domingo. O jovem foi levado pela correnteza do rio Santo Antônio, quando teria tentado salvar uma criança que se afogava ali bem próximo a ele. Conforme as informações da polícia, eram quatro crianças e adolescentes com idade entre 12 e 16 anos que se banhavam ali no rio. E então, o Cauã, na tentativa de ir salvar essa criança, né, ou adolescente, não se sabe ainda quem era a pessoa certa que ele foi tentar salvar, ele afundou e não mais foi visto. O corpo do jovem foi encontrado na manhã de ontem, pelo corpo de bombeiros, né, no trecho do rio, ali em NAC, aproximadamente 12 quilômetros do local onde aconteceu o afogamento. O pai da vítima foi quem reconheceu o corpo. Nico, é com você. É muito triste, né, pior, pior forma para um pai reconhecer o filho, né, reconhecer no estado morte. Que tristeza, né, e nessa data, né, como é que fica registrado? Eu falei aqui na abertura, que é um feriado que eu não gosto, eu não gosto. Respeito quem vai ao cemitério, quem vai fazer o memorial. Eu sempre ajudo o pessoal da Igreja Metodice no projeto que dá esse apoio às pessoas que frequentam o cemitério nessa data. Mas é triste. Aí vai criando memórias. Nesse caso, a memória fica, do dia fica mais ainda forte, né, para o pai, né. Dia 2 de novembro, dia que eu reconheci que meu filho foi encontrado nas águas, né, Levado por uma correnteza, que tristeza. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação nesse dia tão triste aí. Nossos repórteres estão fazendo as coberturas aí nos cemitérios também, né. Aí se depara com esse choro, com essas imagens de familiares sofrendo aí, né. Um dia muito triste. E eu sei que você também não gosta dessa data, Alessandra. Daqui a pouquinho você está de volta. Ela já tinha comentado isso.